Após o anúncio de recursos para as obras em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Sindicato dos Comerciários do Estado. Durante a visita, a presidenta falou sobre a importância da regulamentação da profissão de comerciário. Segundo ela, a categoria tem papel importante, por ser uma das que mais geram emprego no país.